Respondendo a dúvida aí, onde ficou aquela opção para você colocar o mouse em cima e pintar a linha inteira, para destacar a linha inteira na tabela dinâmica. Bom, você vem aqui, você vai ter a sua tabela dinâmica criada, você vem em aparência, aí você vem aqui em apresentação, depois você clica em estilo, clicando em estilo, você vai clicar aqui em gráfico, na parte de gráfico você vai ter essa aqui, linha flutuante. Está vendo? É a linha que fica quando você passa o mouse em cima. E aqui você pode definir a cor da linha, quando o mouse ficar em cima, e a cor da fonte da linha. Então, sei lá, aqui está azul, mas se eu quiser passar para verde, consigo também. Aí quando eu passar o mouse em cima, fica verdinho. É aqui que está a opção de linha flutuante, quando você põe o mouse aqui para focalizar na tabela dinâmica. Tudo bem? Essa aí foi uma das dúvidas, então estou esclarecendo aqui todas as dúvidas o máximo possível dentro do canal. Espero ter ajudado, desejo a vocês um excelente final de semana e até o próximo vídeo. Valeu!